Estamos aqui no aeroporto, estamos a favor da saúde pública, porque estamos abordados e a questão da escola pública. Olha aqui pessoal, isso aqui é servidor, público, federal e municipal, vamos bater na P-32. Vamos fazer isso, vamos fazer luta, vamos pro chão, vamos atrás do gays, na frente ao servidor, o Cid Juiz e os servidores todos na luta. Na abordagem dos deputados, falamos da importância do tesouro público e contra a P-32. Combateram essa PEC de pata que agride a população. O Cid Juiz vai estar sempre a favor da população e do tesouro policial e do tesouro público.